Espero que todos estejam bem, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao meu canal Foco no Treino, canal da saúde física, sou professor Cláudio, formado em educação física, com pós-graduação em fisiologia do exercício, pós-graduado em nutrição, especialista em dietética clínica e também gestor escolar, de onde eu estou vindo do meu trabalho, também sou pós-graduado de musculação e condicionamento físico. Para que a fila está grande aqui para voltar para casa, vamos falar um assunto que todo mundo me pergunta. Qual o melhor suplemento para tomar antes do treino? Especificamente de musculação, mas também vale ciclismo, também vale futebol, também vale atletismo, corrida de rua, meia maratona, também vale crossfit e por aí vai, até bicho tênis. Eu estou com 50 anos, eu faço musculação, eu adoro musculação, uma, duas vezes por semana, mas eu sempre faço. Hoje o esporte que eu mais pratico é o ciclismo e principalmente corrida de rua, para me manter no shape mais magro, já que eu sou alto, tenho 1,94 m. Então, se fizer muita musculação, o peso acaba indo lá para as alturas, 110, 115 kg. E você correndo, fazendo atividades aeróbicas, especificamente que eu gosto, ciclismo e atletismo, você consegue ficar num limiar ali de 98, 97 kg. Um shape legal, porém mais magro. Qual o suplemento que eu, a conclusão desses anos todos, eu tomei de tudo. BCAA, albumina, aminoácidos, o que vocês pensar, carboidratos, o que vocês imaginar, desde quando a época dos suplementos chegaram, eu já estava ali presente e experimentei de tudo. Glutamina, tudo o que vocês podem imaginar, mas nenhum desses suplementos é tão fabuloso, tão fabuloso antes do treino, como a creatina. Ela pode ser tomada uns 40 minutos antes do treino. Minha opinião, referente a todos os estudos que eu já fiz nessa vida, as experiências, relatos de alunos meus, meus médicos, meus treinadores, que já passaram, creatina, creatina, uma caneca ali de 5 gramas, 6, 7 gramas. Com o que? Com suco. Com suco, não com água. Geralmente, eu tomo com um pouco de energético, que já tem um carboidrato, já tem um pouco de açúcar. Isso facilita muito, muito, que a creatina já seja levada para as células. E, consequentemente, as células, através do fluxo sanguíneo que existe no nosso corpo, as células estão presentes no nosso sangue e, através do bombeamento do coração, como vocês sabem, o sangue vai, vem, vai, vem, vai, vem, as células, além de transportar oxigênio, sais minerais, vitaminas, etc. e tal, também transportam creatina para os músculos. E, segundo o meu entendimento, o meu entendimento, eu tomando com energético, um energético, um copo de energético, um copo, eu misturo ali, eu boto a caneca e misturo. Cheguei à conclusão que, para mim, num treino de uma hora, uma hora e quinze, uma hora e vinte, ela vai muito bem. Vai muito bem. Para mim, é um dos melhores pré-treinos que se pode imaginar. Não gosto de outros pré-treinos, a não ser que tenha algum tipo de estimulante, como taurina, como é o próprio energético, na verdade, né? Como é o próprio energético. Mas outros pré-treino que tenho muito carboidrato e não gosto. Eu já costumo, no meio do treino, comer alguma coisa, algum carboidrato. Eu não quero ganhar muito peso. Mas eu digo para vocês, a creatina, de longe, você pode usar durante os seis meses, parar durante duas semanas e pode recomeçar de novo. Durante esses seis meses, você pode usar cinco, seis, sete gramas e, talvez, lá, depois de três, quatro meses, aumentando um pouquinho, até porque as células ficam saturadas de tanta creatina. O que vai acontecer é você eliminar, é você eliminar, pela urina, o excesso de creatina. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês sobre qual, para mim, o melhor suplemento antes do treino, 30, 40 minutos. Logicamente, se eu for fazer um pedal de três horas, aí eu tomo muito mais coisa, mas, mesmo fazendo um pedal de quatro horas, que aí a creatina já, os estoques dela nas células já se foram, já passou o tempo dela. Ainda assim, eu boto creatina nas caramanholas, né, que eu uso durante o treino, e tomo para repor os estoques de creatina durante o treino e para ter aquela força, aquele pump. Porque a creatina, ela é responsável para te dar um pouco mais de força. E quanto mais força você usa na musculação, por exemplo, e quanto mais carga você coloca, é o princípio da força sobrecarga. Mais músculos você tem, você já sabe, mais força, né, você vai botar mais peso, você vai fazer mais força, e consequentemente mais fibras, né, digo fibras, serão rompidas, e seu músculo irá aumentar gradativamente para dar suporte àquela carga que você coloca para levantar na musculação. E a creatina é aí que ela entra. E consequentemente outros esportes para ter mais explosão, atletismo, ciclismo, etc. Beleza, pessoal? Essa é a minha dica de hoje. Valeu! Um abração para todo mundo! Um abração para todo mundo!